Meu nome é Enzo Martins Pérez e sou da turma de 1970 do curso de fortificação e construção. Naquela época o IMEI era para mim um objetivo maior a ser conquistado. Um desafio intelectual que merecia ser superado e também uma certa dose de mistério que merecia ser desvendado. Mas por outro lado, me deu, transmitiu para nós, para mim, acredito para todos nós, aquele gostinho de vitória quando nós conseguimos entrar no ritmo do IMEI e superar. Concluir, fazer, sabendo que nós seríamos recebidos onde quer que fôssemos, esperando muito mais do que talvez a gente estivesse consciente que poderia fazer. Mas por outro lado, quando nós chegamos nos nossos destinos, nós vimos que sim, que nós estávamos capacitados para atender aqueles objetivos. Eu creio que são raras as instituições que podem atingir essa marca de 230 anos com esse grau de qualidade que foi conquistada e mantida ao longo de todo esse tempo. Isso não é dito apenas pelos ex-alunos ou pelos alunos do IMEI. Isso é valorizado e entendido não só dentro das organizações militares que recebem com muita alegria aqueles egressos do Instituto Militar de Engenharia, como também, como se vê, pela grande satisfação e disputa no mercado para aqueles civis que terminam o Instituto Militar de Engenharia e se dedicam a essas atividades. É um sucesso sempre. Quer dizer, essa renovação continuada. Essa renovação. Porque o IMEI não ficou parado no tempo e no espaço. Ele tem sabido se atualizar, se manter atualizado. E essa sabedoria, essa vontade de se superar sempre e de estar sempre atualizado, é isso que faz do IMEI ser essa escola de referência.